Eu volto ao vivo com Isael Espíndola, porque o Isael chega agora trazendo as primeiras notícias do setor policial. Isael Espíndola é com você e quais são os destaques para esta quinta-feira? Oi Ana, muito bom dia, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que estão acompanhando aí o RCN Notícias desta quinta-feira. Eu começo trazendo o destaque do setor policial no tráfico de drogas na BR-158, né? Na noite de ontem, por volta aí das 21 horas, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia a fiscalização de rotina nessa rodovia federal, quando um veículo, né, que ao perceber a presença dos policiais na pista, empreendeu em fuga. Houve perseguição da Polícia Rodoviária Federal a este veículo, este veículo entrou em uma viela já aqui na área de Três Lagoas, acabou caindo numa valeta, ficando talado e o motorista empreendeu em fuga em uma mata. Dentro do carro abarrotado, Ana, de maconha, aquelas mulas, né, carregadas até o teto, 826 tabletes de maconha, que totalizaram aí 888 quilos de maconha, que foi apreendido por esta equipe da Polícia Rodoviária Federal. A droga e o veículo foram apreendidos e encaminhados lá para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Bom, depois do tráfico de drogas, a gente traz aí furto. Ainda na noite de ontem, por volta das 21 horas e 45 minutos, um homem de 31 anos foi preso em flagrante furtando fios elétricos, fio de cobre. De acordo aí com a ocorrência policial, o proprietário, né, estava, o proprietário da residência, que fica ali na Vila dos Ferroviários, teria saído à noite para fazer aí seus passeários, enfim, e quando retornou aí, por volta, quase próximo das 10 horas da noite, encontrou lá o meliante dentro de casa, só puxando o fio de cobre. Na hora, o ladrão foi surpreendido e foi contido por este proprietário e aí ele acionou aí a Polícia Militar e a equipe do 2º Batalhão foi até o local para fazer atendimento dessa ocorrência e encaminhar aí o cumpade Lalau lá para a DEPAC, Ana. Agora vamos falar de receptação. É, o povo gosta de tirar proveito, né, não tem jeito. Falou que é uma coisinha mais baratinha, não quer nem saber, já vai comprando. Na tarde de ontem, por volta das 15 horas e 45 minutos, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar fazia rondas lá no bairro Paranapungá e aí acabou apreendendo aí um homem de 28 anos e uma mulher de 59 anos foram presos por receptação. Segundo o registro policial, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar fazia rondas no bairro quando na rua José da Costa, esse cidadão que viu a viatura da Polícia Militar se assustou, ficou nervoso e mudou o rumo dos passos, levantando suspeita aí. Aí os policiais, lógico, perceberam, foram até este homem aí, fizeram aí a vistoria e com ele não encontraram nenhum produto ilícito. Mas, todavia, contudo, o celular dele era oriundo de furto. E aí ele acabou confessando para os policiais que a mãe teria comprado o celular aí com câmera digital por R$ 200 e dado para ele de presente. Só que esse celular havia registro de ocorrência por furto e aí os dois tiveram que se apresentar na DEPAC para dar esclarecimento. E para fechar aí a ronda policial, Ana, o Bença foi preso. Isso mesmo, ele foi preso na tarde de ontem lá na Vila Piloto. E adivinha por quê? Por receptação. De acordo com as informações policiais, três pessoas procuraram o atendimento da segunda DP para comunicar aí o furto de uma bicicleta e a mesma estaria na residência do Bença, que é um velho conhecido da polícia por abrigar pessoas que usam drogas e por receptação de produtos aí oriundos do furto. Eles avisaram, os policiais falaram, ó, uma bicicleta infantil foi furtada, ela está lá na Casa do Bença sendo comercializada. Então, os policiais do SIG, Serviço de Investigações Gerais, foram até essa residência lá na Rua 19, na Vila Piloto, e encontraram na Casa do Bença a bicicleta. Mas não foi só isso que eles encontraram, não. Além da bicicleta, os policiais do SIG também encontraram aí um foragido da Justiça, que também estava lá, só que esse não estava sendo comercializado, não. Ele estava lá escondido mesmo, viu? Bom, fizeram a voz de prisão aí para esse foragido da Justiça, apreenderam a bicicleta e o Bença também foi preso por receptação e encaminhado para a segunda delegacia de Polícia Civil. Ana, foram essas ocorrências nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Mais informações no TVC Agora, dentro do programa Pulseira de Prata. Volto com você.